Bom dia a todos aí, mais um sonho sendo realizado aí da BR-174, já feito aqui uma trecha do asfalto da BR-174 Olha aí pessoal, sonho realizado, BR-418, estamos aí, primeiros passos aí, já colocado o pinche aí, cascalho e o asfalto ficando pronto É isso aí pessoal, muito obrigado aí, quero que nós vamos desde já agradecer o nosso governador Mauro Mendes que peitou aí, pediu essa BR e hoje está aí, já o sonho realizado Bom dia aí ao nosso povo do Noroeste do Mato Grosso, olha a satisfação aí, esse aí já é o começo de um asfalto aqui, já na BR-174 É um sonho realizado da população aqui na BR-174, já se é realizando o sonho É isso aí pessoal, já colocaram aqui a primeira mão de asfalto aqui, já colocaram o pinche, o cascalho E está aí ó, o momento de vento e poupa aí, o asfalto aí da BR Olha a satisfação aí ó, BR-174 já sendo asfaltada, sonho realizado aí da população do Nortão do Mato Grosso aqui, do Noroeste do Mato Grosso Fica tão temando, rapaz, aí salta por outro cara É galera ó, BR-174 aí de venda e poupa Pode juntar as duas, porque a gente vai A popular coisa hoje, já falou? O que é isso? O que é isso?